Música Música Solta a voz Música 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 Deixa que o meu samba Sabe tudo sem você Não acredito Que o meu samba Sabe a verdade de você A dor é minha e minha Acontece com o seu nome Então não vamos mais me ligar Saudade Fez no samba em seu lugar Pequizinho Saudade Fez no samba em seu lugar Música 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 Chega de saudade A realidade que sem ela não há mais Não há beleza, é só É estrela, é alegria que não sai de mim Não sai de mim Mas se ela voltar, se ela voltar Que cruz a vida, que cruz a dor Pode me lembrar e até sorrir a paixão E podem mesmo imaginar O que é de horas parecer Podem espalhar que tô cansado de viver Quero uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Podem espalhar Foi se misturando Se modernizando E se perder E o tempo ao lado Cadê a animais? Cadê o tal de um gato Que mexe com a gente? Cuidado pelo sábado De repente Que vai ser de chance Quase que morreu E eu já tá morrendo Tá quase morrendo Não percebeu O sol tá balançando de lado pro volto O jazz é diferente pra frente e pra trás O sol tá bem com o tempo E tô, e tô, e tô, e tô, e tô, e tô, e tô Vou tocar uma música minha Chamada Perdão é pra Citar Mas eu quero apresionar o refrão pra vocês antes Pode ser? O refrão é assim Desculpa, desculpa Se eu te fiz chorar Desculpa, desculpa Perdão é pra Citar Gostei agora Desculpa, desculpa Se eu te fiz chorar Desculpa, desculpa Perdão é pra Citar Mais uma vez Desculpa, desculpa Se eu te fiz chorar Desculpa 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 Perdão é pra Citar Essa tá fácil, dê uma palavra só Desculpa com vocês, cara Não precisa ficar aqui Vamos lá Desculpa com vocês 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 O que é isso? 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 O que é isso?